É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos com o pé É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Quem nunca pensou em sair de casa Abandonar os sonhos do caminho Como folha seca, um vento sem direção Virar o andar em mim Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas tomam Às vezes os recursos se acabam O que se perde não volta O que fazer O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas Perguntas ficam sem respostas Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece E se conhece até corta O que fazer O que fazer O que fazer Aí toque assim na pessoa que tá do seu lado E diga assim, olha, a receita É adorar É adorar É adorar Adorar a Deus Acima de tudo É adorar No dia do futuro Adorar a Deus Quando lhe falta Aleluia Amém 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 Amém